Continuando o nosso passeio aqui na cidade de Olâmbara, que é uma praça que temos dentro da Cidade das Flores. Uma praça muito bonita, muito florida, como você pode ver aí. Temos até uma escultura de um girassol, algumas flores aqui. Aqui é uma praça, onde a atração principal é um pé amarelo. Aqui temos uma fonte de água, uma fonte feita pelos homens. Onde você vê que tem alguns peixinhos aí, algumas cartas coloridas. Vamos pegar de outro ângulo para nós vermos. Eles fizeram aqui uma fonte artificial. Mas é um lugar bonito. E ali na frente está a minha família, passeando. Aqui a gente tem esse jardim muito bonito. Cidade de Olâmbara, interior paulista. Aqui é uma árvore onde tem tamancos holandeses. Os famosos tamancos holandeses. Enfeitando aqui. Muito interessante. E vamos continuar conhecendo a cidade de Olâmbara. 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 Olâmbara.